E aí pessoal, beleza? Seguinte, Campeonato Brasileiro de Sonhos Rebaixados de Cristalina Gente, o evento foi muito massa Apesar da chuva que atrapalhou pra caramba Só que jeitinho brasileiro sempre tem um jeito Coloquei pano em cima da câmera, coloquei blusa de frio Coloquei tudo que foi possível E saiu as imagens, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo certinho E é isso aí Queria agradecer a todas as equipes que foram, que compareceram Levaram seus carros tops Muito carro rebaixado, muita gente legal E é isso aí Dia 4 de dezembro, queria estar convidando a todos vocês Pro Campeonato Brasileiro de Sonhos Rebaixados do DF É isso mesmo Vai estar rolando no Ginásio Missão Nels, no estacionamento E convido a todos vocês Pessoal de Goiânia, pessoal de Morrinhos, pessoal de Cristalina São Paulo, Santa Catarina Não sei, todo mundo que foi possível Estar lotando esse lugar pra estar mostrando pra todo mundo Que carro e sonho rebaixado é família Todo mundo de fora, todo mundo reunido E todo mundo junto e misturado É isso aí Quero convidar a todos vocês pra estar se inscrevendo no meu canal Quem não é inscrito E tá clicando em gostei E compartilhando o vídeo pra estar ajudando o canal a crescer É isso aí, galera Mais uma vez, muito obrigado E vamos pro vídeo Tchau 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 Tchau